Lhe o Rússia decisão do processo civil providência cautelar e despais o Tribunal Nian para o prazo Lourão Sanulo, que a Arquidiocesa Dili atua recolha a falha Relatório NB, Comissão de Justiça e Paz, distribuindo a divulgação da Emacelo, que considera o risco de imagem da reputação jurídica e social consultório dos Nian. No documento do NBZM, reta o Rússia, dos Saturo, a Arquidiocesa Dili, a Hala Pública, a Samba Público, Conabacazo, ex-padre, Ricardo Dasbro, Nian Ihumamajon, Topo Honis, Maibe Ihaduni, distribuindo a líder nacional Cairala Sanana Guzmão, no Arcebispo Metropolitana Dili, Dom Virgilio do Carmo da Silva, SdB. Também o Tribunal nos absolve requerido esse processo. Maibe antes, Nian Lourão Tolunudo, fula no outubro, Tínane, Tribunal Distrital Dili, Ronaona Sassin, Cairala Sanana Guzmão, no Padre Herminio de Fátima Gonçalves, relaciona o processo. Querido Santos, Xemén.